sobre o disco de embreagem né isso aqui não importa se for um caminhão ou se for um carro de passeio não importa se tem disco de embreagem então vou falar para vocês o que ele faz né como ele é muito útil para o caminhão quando ele está todo enfarelado o que acontece quando ele está todo molhado de óleo que nem esse aqui ó tá melado de óleo óleo de motor tá bom o que ele faz quando essas molas que se quebra tora quando a suspensão tá ruim isso tudo o palavra falar para vocês tá bom outras coisas que eu me lembrando aqui falando para você então o que eu falo para vocês é que vocês fiquem até o final até o final porque aparece coisas muito importante beleza então pessoal continuando né vou falar sobre o negócio aqui essas coisas que tá fibra né o que a fibra ela causa no volante ou ou seja como eu falei para vocês né lembrando se você for novo no país a gente sabe que esse lado mais bicudo né de qualquer platô de embreagem qualquer disco no caso disco de embreagem a parte mais bicuda é a parte que fica para o platô de embreagem ok então o que acontece se essa mola daqui quebrar se ela se quebrar e cair dentro do platô o que acontece você não consegue colocar a marcha vai ter embreagem o de embreagem vai dar descarga ou você vai sentir pressão no pedal de embreagem né mas a marcha não vai entrar porque as marchas não vai entrar porque quando essas molas se quebra ela cai no platô o quando você pisa embreagem o platô não consegue liberar o disco 100% fica uma parte presa e uma parte uma parte solta então resumindo se a suspensão quebrar a parte da mola quebrar ou quebrar uma trava dessa aqui ou alguma mola dessa que cai no platô acontece isso você não consegue colocar marcha tá bom você colocar marcha bom isso aqui a gente fala sobre tudo tudo isso aqui né um conjunto a suspensão é um conjunto que tem que ter a suspensão para evitar impacto porque se você não tiver essa suspensão aqui ele vai quebrar esse disco aqui ó ele quebra tá bom deixa eu ver outra coisa aqui outra coisa é você quando tira o pé né bota o pé na embreagem funciona o caminho no caso funciona o caminhão né pisa na embreagem quando tira o pé é daquela aquela pancada né tira de uma vez é eu falava de uma vez né você não se você não tirar o pezinho embreagem devagar você tirar assim devagar se você for tirar dando salto então essa suspensão aqui é só ela ela quebra tá bom e se ela quebrar o que vai acontecer o que vai acontecer que você não vai conseguir andar com seu caminhão né você pode até pisar na embreagem e ele realmente liberar entrar marchas vai entrar mais vai entrar embreagem vai 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 entrar todas as marchas vai transferir vai reduzir de caixa só que você não vai conseguir andar com seu caminhão de tanto quanto você ficar dando dando esse supapo esse supapo aqui quem recebe é o conjunto aqui de suspensão quando a suspensão tá muito ruim ou as pancadas é muito grande também né chega a quebrar isso aqui ó quebrar rodar isso aqui ficar somente aqui oco rodando e o disco parado então se observe isso tá bom para evitar um trejuízo grande outra coisa se o disco de embreagem a fibra aqui ó se essa a fibra acabar de um lado de cá para um do lado do volante mesmo o que acontece as marchas entra vai ter embreagem a massa vai entrar só que você não vai ter força no seu caminhão o disco de embreagem ele estando fino você consegue andar com seu caminhão ainda né consegue andar com seu caminhão mas se ele quebrar mas se ele saiu a fibra todinho que acontece pronto saiu a fibra você vai colocar as marchas vai andar com seu caminhão mas não vai ter força porque o que dá força ao caminhão é a fibra tá bom a fibra então fica sempre de olho nisso seu caminhão tá perdendo força você tem que analisar se você já afetou sua embreagem você fez alguma coisa de errado com a sua embreagem para poder pensar né pode ser o disco de embreagem com desgaste porque ele pode desgastar desse lado de cá do lado do platô ou do lado do volante não importa o lado que ele ficar com desgaste nunca como fala desgaste é a fibra todinha saiu fica só o ferro de um lado a marcha entra mas o caminhão não vai ter força tá bom não vai ter força não e outra coisa se a fibra acabar de um lado e do outro a marcha também vai entrar vão ele vai entrar a marcha você vai debrear ele vai entrar marcha só que seu caminhão não vai sair do canto não sai de jeito nenhum se o disco todinha acabar de um lado do outro você pode até colocar a marcha mas não vai entrar mas no caminhão não vai sair tá bom porque isso aqui quando acaba a fibra fica a parte de ferro desse lado de cá e do outro lado encostou no platô e no volante quando você debreia o disco ele fica livre e se ele fica livre o que acontece você vai ter realmente o acesso para botar marcha só que o caminhão não vai andar beleza outra coisa quando o disco de embreagem está melado de óleo óleo de motor né o que acontece ele vai deslizar né você vai sentir seu caminhão preso é como se fosse amarrado não quer andar sem força o contagiro aumentando e você sente que o caminhão não está andando isso e também acontece óleo de motor afeta muito disco quando afeta o disco é ele vai queimar o platô a mesa do platô ou a mesa do volante ou da cremaleira né como alguns conhecem né e se queimar ele fica ele fica deslizando ele fica com força embreagem forcada aí o que acontece caminhão perde força agora só que você para identificar se tem óleo de motor é quando o retentor do volante está vazando o retentor do volante está vazando você consegue ver pela pela caixa seca né quando está pingando óleo se estiver vazando muito óleo mesmo é bom você trocar logo para ele não vir danificar o disco de embreagem e se não ficar o seu disco de embreagem lembrando que tem mais vídeo aí no canal falando sobre o disco de embreagem quando está contaminado com óleo de motor o que você deve fazer beleza pessoal então